Bom dia pessoal! Bom dia! Já deixando aqui um recadinho e um convite também para todos que estão aqui. Aqui tem alunos todo ao mês, duas vezes que a gente está aqui. Temos alunos aqui da Concha Cruxa participando da nossa apresentação hoje. E deixar um convite para todos que nós temos aulas gratuitas toda sexta-feira aqui na Concha às 14 horas. Tá legal? E ajuda na palma que ainda tem que ter aí, tá? Vamos lá! Bom dia! Bom dia! Oi, eu estudo na escola, venho na academia, recebo a minha mãe e o meu pai. Eu aprendi a ler, aprendi a jogar, mas foi na cadeira que eu aprendi a ler. Oi, eu estudo na escola, venho na academia, recebo a minha mãe e o meu pai. Alegre! E aí, ó... Uou, e aí... E aí, ó... Vem, dias, vem, do que... Lá, lá, lá... E aí, lá, lá... Lá, lá, lá... E aí, lá, lá... E aí, lá, lá... RR Fala Ajuda na palma Ajuda Ai rr Olha fulando em cima, costa no pé Aplausos E aí Minha mãe chama Maria Paraná lavadeira de maré Paraná Minha mãe chama Maria Paraná lavadeira de maré Paraná Paraná vamos cantar Maria Paraná é que eu não sei mais quem é Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL